Ora, sauda só e os NetBabaticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui com mais um campeonato de Fortnite, que nos dá então direito a uma nova skin. Essa nova skin não é nada mais, nada menos que a Black Widow, ou seja, a Viva Negra. Portanto, temos aqui mais uma personagem da Marvel, mais uma personagem desta temporada relacionada não com a Marvel. Mas, mas, nós temos aqui esta, vocês estão a ver aqui no vídeo. Esta skin que saiu quando apareceu então o Avengers Infinity War, ou seja, lá para 2018, que está a ser de género. E agora temos aqui o campeonato com a Viva Negra, que tem completamente outro aspecto. Este aspecto é relacionado com o filme que foi adiado devido à pandemia, não é? E que eu acho que está marcado para dia 29 de Abril de 2021. Portanto, o campeonato é já com esta skin a contar já para o filme, não é? Mas pronto, temos então aqui um campeonato de Viva Negra, duplas. Seja o primeiro a obter o traje de Viva Negra, ou participar do campeonato de Viva Negra duplas, com o MTL Nocaute da Marvel, na quarta-feira de 11 de novembro. Regras e informações em Fortnite. E pronto, isto não tem assim muito para saber, não é? Portanto, temos aqui o princípio do campeonato de Viva Negra duplas, a 11 de novembro. Portanto, uma nova heroína da Marvel, Emerge das Sombras, para a supersérie Nocaute da Marvel, desta semana. Reminiscente do treino rigoroso de Natasha Romanova, o campeonato Viva Negra testará as habilidades que você aprendeu nos campeonatos Demolidor e Motoqueiro Fantasma. Portanto, em frente de seus oponentes nesta quarta-feira, 11 de novembro, no campeonato de Viva Negra, com a sua dupla, 10 vitórias suficientes para ter uma chance de conquistar o traje do inverno necessário para as costas da Viva Negra, antes de chegarem à loja de índios. Portanto, ele deverá chegar, olhando aqui para o calendário, portanto, deverá chegar depois, no dia 14, a Item Shop. Uh, por acaso, está muito fixe, tem ali uma espécie de cabelo assim, meio apanhado, não é? Pois o cabelo aqui, muito... Ah, é só lhes viados, Jesus! Como competir? Recruito um amigo e participo nesta quarta-feira, 11 de novembro, no campeonato de Viva Negra, com a MTL, nocaute da Marvel, duplas. Ou seja, é aqueles versos com os poderes da Marvel. Então, horário de início de programação para cada região do servidor, portanto, ou assim, dia 4 da manhã, blb, blb, pronto, estará os horários de BRT, portanto, União Europeia, 14 horas BRT, será, então, às 18, às 18 horas, e depois vou deixar aí os horários na descrição, ok? Mas pronto, acessa a aba competir no lobby do jogo, localiza o campeonato de Viva Negra e encontra o horário local do início do evento na sua região. As listas de partidos do evento ficarão disponíveis, então, no menu de partidos. Quando o evento começar, observação, para participar, então, temos que ter a autentificação entre dois fatores. Informações, coisas, já vamos ver. A Super Série Nocaute da Marvel continua na semana que vem, em princípio, nos dois últimos eventos da Super Série Nocaute da Marvel, em Novembro. O Campeonato de Herói e Filó-Misteroso da Marvel, ok? Palpita-me que é o Venom. Nocaute Duplas, 18 de Novembro, e depois temos também o Campeonato, o Super Campeonato de Um Milhão de Duplas, no 21 de Novembro. O que é o Nocaute da Marvel? Portanto, é aqueles jogos, aqueles modos de jogo com os poderes de cada vilão, cada herói, portanto, os poderes da Marvel, basicamente. Depois, o que nós queremos saber aqui é os lugares, portanto, se nós ficamos, portanto, aqui é depois iluminações, portanto, ganhamos um ponto, ganhamos três, ganhamos cinco, ganhamos dez, ganhamos vinte e cinco, se ganhamos, ok? Portanto, vamos ganhando pontos, os desempates, colocação, blá, 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 prémios, o Campeonato de Verde Guiné, portanto, o prémio será a skin e a mochila. E pronto, temos aqui um ranking, ok? Para a Europa são os primeiros 1.200, ok? Ranking da Europa, 1.200, nice! 1.200, sim, ainda é bué, ainda é bué. Pá, eu não vou conseguir jogar isto, e depois também para o Brasil, temos aqui 300, portanto, eu não vou conseguir jogar isto, pessoal, mas, obviamente, irei comprar a skin depois de meio tempo só, porque estarei a trabalhar durante o evento, e basicamente, eu desejo-lhes a vocês uma boa sorte, e que consigam então a skin, porque sempre é uma skin, e é uma skin muito gira, portanto, uma skin feminina da Marvel, uma nova versão da Viva Negra, e eu espero que vocês consigam, portanto, deem o vosso melhor, convidem o vosso amigo que tem talento para usar todos os poderes, conheçam os poderes, conheçam os mapas, treinem, porque está o modo duplas do nocauto, podem treinar, não é? Arranjar estratégias, e basicamente, temos aí, então, mais um torneiozito com direito a um prêmio, que é a skin da Marvel. Entretanto, se participarem nos torneios todos, vocês vão ganhar também um Asa Delta no final destes eventos todos, portanto, no final da temporada, basicamente, irão ganhar, então, um, um glider que envolve, então, o wallpaper deste season. Eu sou o Netflix, espero que esteja tudo bem com vocês, NetWeb, he's off, portanto, arrasa, é! Uuuu!